E a Polícia Civil aqui de São Paulo prendeu um dos procurados pelo mega assalto contra uma transportadora de valores que aconteceu no estado do Paraná em 2022. É o Gordão, ele estava em um condomínio na zona sul da capital paulista. Bruna Macedo chega ao vivo com os detalhes desse caso e é um bandido considerado perigoso pela polícia. E conhecido também, viu, da polícia, a Casa Grande, o Eberson de Macedo Martins, conhecido como Gordão, foi preso nessa quarta-feira por policiais do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais aqui de São Paulo. Ele era procurado por uma ação que ficou conhecida como Novo Cangaço, que aconteceu em 2022 no Paraná. Para quem não se lembra desse crime, foi um ataque cinematográfico, nós noticiamos inclusive aqui no SBT. Na ocasião, o preso, o Eberson Gordão, fazia parte de um grupo de 30 suspeitos que, fortemente armados, atacaram uma transportadora de valores. Esse ataque durou a madrugada inteira. Os criminosos fizeram reféns, incendiaram veículos e até atiraram contra um batalhão da Polícia Militar. Depois de todo o pânico espalhado ali na região, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro que queriam. Mas a ação terminou com um policial militar morto e outros dois feridos. Depois disso, o Gordão passou a ser procurado e agora, portanto, foi preso aqui em São Paulo. Ele estava em um condomínio na Zona Sul da capital paulista. No local, a polícia apreendeu oito porções da droga DRAI, que é um tipo de rachixe produzido a partir da planta Cannabis. Segundo os investigadores, o Gordão não teve chance de reação. A única ação dele mesmo foi jogar a droga e os três celulares que ele tinha pela janela do apartamento. Mas todo esse material depois acabou sendo apreendido também. E ele também responde agora por tráfico de drogas, além de responder pelo ataque à transportadora de valores. Casa Grande. A gente está vendo, inclusive, imagens que foram recuperadas pela nossa equipe de um desses ataques, desse tipo de crime. O novo cangaço, pessoal, para quem está nos acompanhando aqui pelo nosso SBT News, ouvindo as informações que a Bruna está trazendo para a gente. O novo cangaço é um tipo de ação de quadrilhas que acaba sempre focando em cidades um pouco menores que tenham ali acesso a grandes rodovias ou estradas que ajudem na fuga. E eles normalmente fazem isso. Tem um fogo em veículos próximo a batalhões da polícia. Eles fazem ataques simultâneos em vários pontos da cidade para evitar que as pessoas saiam de casa e sempre mirando um alvo. O alvo normalmente é ou agências bancárias ou ainda empresas de transporte de valores, como foi esse caso que a Bruna relatou para a gente. Eu lembro vocês de casos que foram registrados aqui no estado de São Paulo, como, por exemplo, em Araçatuba e também Botucatu, e esse caso no estado do Paraná. São casos muito semelhantes. Bandidos fortemente armados, com uma estrutura de apoio bastante grande e eles sempre, de certa forma, acabam fazendo ali um esquema de colocar bandidos em quarteirões anteriores justamente para avisar ou para tentar combater forças de segurança que se aproximem. Obrigado, viu, Bruna, pelos detalhes.